Eu te amo O meu braço Numa noite, numa nada A paixão tomou Me contou o coração E quando eu te vi O amor Me veio assim tão de repente Esse meu coração Me veio pra dizer Estou apaixonado O amor Me veio assim tão de repente Esse meu coração Me veio pra dizer Estou apaixonado